E aí, galerinha que fala aqui é o Podoroha, então queria ir para nós um vídeo para vocês, tudo belezinha? E vamos jogar um jogo de nave espacial de exploração! Vamos em Qfigurações, temos modo de exibição, deixar no alto, está de bom tamanho, antes desse arranhamento, não precisa, segurança vertical e só, não tem muita coisa que o jogo aqui oferece. Temos controle também, mas o controle aqui não está midiante funcionando, enfim, vamos lá! Um novo jogo... Um novo jogo... Tchau! Tchau! Amém. 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 E vamos lá. Carreiro da nave. Eu posso construir e consertar. Apenas tecnologia, módulos e recursos. Está danificado. Esse também está danificado. Consertar. O que está danificado. O que está danificado. Apenas tecnologia, módulos e outros. O que, porém, está danificado. O que, porém, está danificado. De lado. Tchau. De lado. Tchau. 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 Ok, vamos lá. Classe de sobrevivência. A gente vai ter três pontos de ação. De cura. Beleza. Nível máscara... Dá pra movimentar. Tem número de espaço invisível ao redor daqui. É o mesmo esquema, né? Os quadrantes aqui. Pra gente poder movimentar e a gente vai ter um ponto de ação. Beleza. Próxima. Pronto. É o mesmo esquema galerinha, a gente tem pontos aqui de ação né, de movimento, a gente tem um certo limite né, que pode andar, mas a medida vai evoluindo e a gente vai melhorando isso aí, então é nessa média aí, a gente está em Full HD, deixa eu ver aqui se a gente está em Full HD, marcando o lugar dele, mas está meio estranho, parece que está uslando, não, não, não. Não, 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 não. É um jogo de exploração também tá galerinha, é um jogo de tática e exploração, ele também mexe muito com tabelas periódicas aí de elementos né, então isso de certo modo é bom para a gente, entender mais, principalmente química né, da fogueira, para os ossos. A gente pode encontrar recursos também no mapa, Ok. É um jogo de tática galerinha, a gente sabe que nada é fácil né. A gente tem duas coisas aqui, identificar a criatura Nossos dois personagens aqui tem duas habilidades Ela tem que identificar e tem esse nome estabilizador aqui É um atleta de baú... Dins... Será que dá para usar aqui? Não Tem que ver embora É um atleta de baú... O objetivo é avançado E esse é uma nave Ok, essas expedições são para a gente A gente coleta recurso A gente ganha experiência E... Também... Ganha ânimo, né? Eu tô jogando esse jogo pela primeira vez, tá, galerinha? Então eu tô aprendendo com vocês aqui Aham Tur 갔ão Posição Um Her Ahmed Autofort Colocidade Queza Toda Ter a vida Beleza, gerador de blindagem, a gente tem desempenho, temos aqui ecossistema, resistência, conforto, tripulação, alcance de telescópio e dobra cósmica, isso deve ser da nave, vamos desmontar, esse aqui foi 3, ferro, Beleza, consertamos procurar 3 agora, tem outra coisa que eu queria ver aqui, mas por enquanto a gente tem que seguir o doutorial, a gente gasta 5 desse né, Então isso é tudo que ele coletou, carbono, oxigênio e cobre, como eu disse galerinha, aqui é tabela periódica né, de elementos, então, tanto de minerais, todos os tipos de minerais aqui e orgânicos também né, Aqui temos modelo, o que que a gente tem aqui né, Vamos cagar tudo, Vamos consertar, Meu jogo pode agradar alguns e pode não agradar outros, eu gosto de estilos assim porque a gente aprende bastante também né, Então resolvi trazer para vocês, Vamos lá, vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, vamos lá... Ok, local de ataque Agora a gente está vendo a galáxia da telescópio Ok, o dobro do cosmos aqui Tá, são três tipos de panoramas que a gente tem Não sei pra ver onde é que a gente está A gente está aqui A gente consegue mudar não? É, você não quer mudar né Tá, tá É, realmente esse jogo aqui tem que fragar as tabelas periódicas aí de minerais para não dar uma pau né A gente pode pausar aqui Tá, a gente está com fuzelagem, ânimo Temos oxigênio e combustível Tá, o combustível é de hidrogênio e hélio Tá, beleza Oxigênio Ferro de fuzelagem Tá, vou gastar menos três de ferro e hidrogênio e oxigênio Deixa eu ver aqui o tanto que a gente tem A gente pode dividir, a gente pode lançar A gente pode consertar A gente também pode Criar espaços de tecnologia Módulos Também Tem bastante coisa né Beleza, vamos perfurar aqui para coletar recurso E agora Nenhum recurso disponível Tá, vamos Ver aqui para onde que a gente pode ir A gente vai ir nos planetas, vai coletar esses recursos para consertar a nossa nave, consertar a nossa... Colocar combustível, oxigênio, consertar a fuzelagem Com certeza vai ter combate nesse meio Então Beleza Combustível Vamos Vamos Para outro ponto Estamos precisando Pegar recursos Vamos Não tem espaço de armazenamento Tá, o que a gente pode fazer? Não tem espaço de tecnologia Não tem espaço de tecnologia Infinaria Sonda Telescope Fractuice em sul Deixa eu usar Vejam Veja Vejam O que é que vai fazer? Mas é um combustível, né? Tá precisando de oxigênio E hélio Oxigênio aqui Esse aqui é oxigênio Ele precisa de hélio Ferro vamos colocar na fuselagem Os cobre Temos a enfermaria aqui Tá, então toda vez que a gente perfurar aqui Usar a peitoratriz A gente vai gastar o ferro, né? Então Usar o ferro pra Consertar a nossa fuselagem Vamos perfurar mais aqui Tá, agora Por eu usar Tô usando a perfuratriz Ela se danificou E a gente tem que consertar Então a gente vai gastar ferro aqui Beleza, gastamos o ferro E vamos lá Isso é o que? Transgênio Beleza Agora não vai precisar de Eu não vou gastar Eroginho Hélio Ali Não temos o ferro Não temos o ferro Eu tomei na base, como eu to com pouco combustível, eu vou decolar e vou explorar de novo. Aqui, aqui demonstra as constelações aqui que tem, beleza, se você deixar, não vai deixar, né? Sistema. Fora de alcance, fora de alcance, fora de alcance. Não explorado, não explorado. Eu vou peça bastante. FIUEL TANK LOW Que matem a mieto Espera ai, vai explorar dali. Beleza, varredura. Vamos procurar anomalias aqui. Vamos para cá. Beleza, o que a gente achou? Oxigênio necessário, tripulação, minério, estrutura, túneis, risco, aficia, febre e saneamento. Então, cada exploração, a gente pode ter os riscos, a gente tem possíveis recompensas, minérios e objetos. Tem a quantidade certa de tripulação que pode explorar. E a passagem aqui em estrutura e túneis, é habilidade, né? E a gente gasta 3 de combustível, né? O que está ali. Vamos ver como é que está a situação. FUEL TYPE LOW Beleza, a gente pode perfilar e a gente pode extradição. Eu vou extradição. Beleza. Selecionar membros. Antes eu morrer com ela, já era expedição. Ok. Sobrevivência. Nível XP. Poste de ação. E oxigênio. Aaaaaaaind. Humm. Detplini. dyfungеров. Hummm. E a habilidade não precisa nem explicar muita coisa que tá bem explicativo aqui tá é só dar uma lida então não é difícil da galerinha é só ter calma e paciência beleza reserva Beleza Mais a nave Ah tá então cada movimentação gasta 5 de oxigênio exigente hein Então esse aqui Perigoso pra cá É claro que não vai ficar só nesse estilo tá galerinha a gente vai ter combates também tá Mais Mais 25 de oxigênio Dê mais uma explorada Tem mais coisa ali Visão do dragão tem 2 baús Tá Tô perdendo sangue Vele E aí Tô perdendo sangue Tem muito caminhada Vamo um prazer E aí E aí E aí Beleza, encontraram uma saída. Vamos aqui, detector de baú, corão de vida, beleza, colocamos mais oxigênio, beleza. Vamos lá, Minerius, mas não vamos se fugir. Beleza, objetivo alcançado, não vamos chamar nada. Beleza, achá-los, sensação de dor, curativos e minérios. Beleza. Expecção. Film tank, low. Ah, tem isso também. Precisamos aqui, usar oxigênio, temos plantas. A tripulação também cansa. Sonda de oxigênio. Hum, acho que seria interessante. E atribuir... Eu vou atribuir esse sensor e nela eu vou atribuir a sonda de oxigênio. Beleza. Então nós temos um pouco de vento aqui. Beleza. Não, não tem. Eu não quero dividir, eu quero... Temos ouro, carbono e ômega. Sim, ômega. Vou trocar com você. Vou deixar aqui. Bicarbonato, silício, plantas eu vou descartar, vou deixar ouro, espaços de mod. A gente precisa de ferro e precisa de carbono. Carbonato tem. Dobra cósmica. Converter? Não. Bom, galera, é um jogo que é um int. A gente tem que dar uma parada, pensar, relacionar o que a gente vai fazer. É... É um jogo que realmente você aprende as tabelas periódicas aqui. Então... É um jogo que tanto para vocês jogarem e aprenderem. Mas é bem da hora. É bem da hora e bem informativo. Aprender um pouco mais sobre as tabelas periódicas aí. Então, o jogo é nesse ritmo, tá, galerinha? É explorar, expedição, missão... É bem nesse estilão mesmo. Então... Para aqueles que não gostam... Fica difícil, né? Mas... Aqueles que gostam... É bem da hora, tá? Bem da hora mesmo. Então é isso aí, galerinha. É isso aí que vocês têm gostado. Ou não. É... Diz aí. Achou muito difícil esse jogo? Vocês acham que a tabela periódica ajuda um pouco? Ou... É muito complicado? Vão querer jogar? Não vão querer jogar? Não deixe de comentar. É... Dá um tapa no like. E... Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E é isso aí, galerinha. Totoro Hito Kiryu Senneki. Falou! Até mais! E... Sayonara! Tchau, tchau! E... Down! E aí Queuciâ specials após. E aí . E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.